O mando DJ CN é o brabo da putaria DJ, DJ Componete, é o brabo da putaria Uma menina caiu que me aqui fudou Meu carizinho tá aqui É que no Brasil eu acho que ele pulou aquela troca Pensa bem aqui, meu carizinho tá sentado Eu não quero me relacionar, é só me tirar Enquanto o bonde passa, tá ligado? Eu tô zoando a nozinha, pina bunda, ganjo quatro rebolando Mulher rebolando Mulher rebolando Tiquatrão, 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 tiquatrão Tiquatrão, 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 tiquatrão O mando DJ CN é o brabo da putaria DJ, DJ Componete, é o brabo da putaria Uma menina caiu que me aqui fudou Meu carizinho tá aqui É que no Brasil eu acho que ele pulou aquela troca Pensa bem aqui, meu carizinho tá sentado Eu não quero me relacionar, é só me tirar Enquanto o bonde passa, tá ligado? Eu tô zoando a nozinha, pina bunda, ganjo quatro rebolando Mulher rebolando Mulher rebolando De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão De quatrão, de quatrão, de quatrão De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão